Eu cresci e vendo, às vezes indo pra escola, via um cara morto, outro na pista, morrendo assim. E onde a minha mãe, onde eu morei assim criança, não era nem lugar de tráfico, que tinha pessoas armadas ali, mas já acontecia de tudo do lado, sempre a gente cresceu vendo. Você chegou a ver coisas assim na sua infância, que essas paradas depois voltam um pouco à tona assim, que você fala, caralho, realmente foi um bagulho que acontece, eu vivia isso e a arte... Na infância, assim, eu tive poucas situações, tipo, eu acho que o acontecimento mais dramático, assim, da minha vida foi o meu pai ser viciado em cocaína, tá ligado? Então, tipo, foi o motivo de eu ter perdido o meu pai, tá ligado? Tipo, de minha mãe ter separado dele, de ter se afastado, de eu ter visto o meu pai muito poucas vezes, e o meu pai me sequestrava uma vez por ano. Pra te ver. Ele falava pra minha mãe, deixa eu ficar o final de semana com o Darlan. Você falava, não quero. Não, eu nunca tinha visto o meu pai, então quando eu via meu pai, era meu ídolo. Ah, isso aí, meu parceiro. Tá louco, maravilhoso. É, mano. E aí, quando eu ia viver a vida do meu pai, que era lá no Jacaré, era uma família extremamente pobre, parceiro. Eu fazia a xepa, tá ligado? E era no final da feira pra pegar o resto do chão, tá ligado? A mãe que ficava mandando um dinheiro pra, tipo, e ele ficava assim, vem aqui pegar o Darlan, meu pai era da boca, tá ligado? Tipo, vem aqui pegar o Darlan. Pegar o Darlan aqui que agora eu vou vender pra caralho. Menor na boca essa hora não, parceiro. Menor na boca agora não. Minha mãe dava uma responsa, no dia criava, dava um jeito de ir lá, me pegar e me tirar de lá, tá ligado? Sim. Então minha mãe foi muito guerreira nessa época. Então ficava nessa transição. Vendo... Os dois lados. É, os dois lados. Tipo, a família da minha mãe também. Meus tios eram bandidos, mas tipo, eu não tinha muito acesso. Minha mãe me protegia muito, né? E o seu pai já ficava exposto. Hoje você vê que... O meu pai já ficava exposto. Já ficava exposto. No Jacaré, minha tia, eu acordava e minha tia falava, teu pai tá na boca. Tchau. 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 Tchau.